no youtube dica hoje ó dica de domingo precisou tirar a maçaneta manivela levantamento de vidro simples demais ó com a franelinha você coloca ali por baixo e puxou aqui dá pra você ver ó a trava já subiu vai tirar aí cá tira a linha dela aqui ó com o alicatezinho beleza galera tá aqui ó a trava com um trapinho ali ó você pode fica fácil simples tá cadê o paninho isso aí galera ó um trapinho só tá em vez de você ficar ali mandando chave ali ó correndo risco de quebrar aqui sua manivela com o paninho você resolve o seu problema legal e aí galera ó não se esquece não viu o vídeo gostou da dica e se te ajudou se inscreve no canal e dá aquele joinha lá ó dando sequência no vídeo mostrando aqui como é que volta aqui ó a manivela do levantamento de vidro você pega aqui ó a travinha certo coloca ela aqui ó no lugarzinho aqui ok deu para perceber viu aí ó só pega ela aqui ó coloca aqui a moldurinha aqui de proteção colocou aqui ó e não se esquece não galera ó se viu o vídeo se inscreve aí eu te ajudou e gostou se inscreve no canal beleza e deu joinha no vídeo aí ó pronto já tá no lugar beleza valeu galera e até o próximo vídeo valeu